Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mostrar o passo a passo de como fazer essa linda nécessaire com essa lateral diferente uma peça feita em material sintético na máquina caseira uma peça que tem aplicação de vivo nas laterais toda forrada e com viés interno e não esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like nesse vídeo para incentivar o meu trabalho e fique agora com o passo a passo para fazer a nécessaire vamos pegar o molde e recortar uma vez no material principal e uma vez no forro eu vou deixar aqui abaixo do vídeo na descrição o link do meu grupo no facebook e lá vai estar o arquivo com lista de materiais e moldes em pdf vamos precisar de um pedaço de material principal com comprimento de 20 centímetros e a largura de 8 marco o meio, viro as duas partes, viro novamente e costuro para que a alça fique assim essa aqui é a alça de mão para fazer o vivo eu corto faixas no material principal com 3 centímetros vou precisar de um pedaço de zíper comum número 5 um pouco maior que esse comprimento viés de gorgurão e dois cussores vamos começar colocando o vivo estou usando o calcador para vivo que tem a cava para o lado esquerdo a minha máquina é uma Singer Facilita Pro modelo antigo começo a aplicação vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Eu tirei o espaguete aqui de dentro e deixei somente o material principal. Vou estar virando a ponta para dentro e costurando para finalizar aqui a aplicação do vivo. Ficou assim, ó. Já apliquei desse lado aqui. Finalizo aqui também do outro lado. Finalizei. Agora eu aplico o zíper na peça, posiciono o lado certo do zíper para baixo, material principal o lado certo para cima. Pego o forro e posiciono frente do forro com frente do material principal e costuro. Rebato a costura. Rebato a costura. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês depois de pronto. Já finalizei o outro lado do zíper. Passei os cussores. E passei uma costura de segurança unindo material principal e forro aqui do lado. Ficou assim, ó. Viro para o avesso e vou estar fechando a necessaire. A gente vira, iguala aqui e encontra o meio. Encontrei o meio. Posiciono o zíper centralizado aqui, ó. Passei os cussores. Passei os cussores. Passei os cussores. Passei os cussores. A gente vira. A gente vira. Vamos lá. Vamos lá. Ó, encaixou certinho. Nesse lado, eu posiciono a alça de mão. Posiciono ela aqui. Vejo o centro. Vamos lá. Vamos lá. Finalizei o fechamento. O fechamento encaixa certinho. Agora é só passar o viés de acabamento para dar aquele toque final na peça. Eu vou passar o viés e já volto para mostrar para vocês o resultado. Finalizei a peça. Finalizei a peça, passei o viés, ficou assim. Vou desvirar para vocês verem o resultado. Vamos lá. Vamos lá.